Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Futebol Clube aqui do Terraço Choperia, no Ilha Porchat, em São Vicente, litoral sul de São Paulo. Hoje, para debater futebol em alto nível, com Caio Couto, técnico de futebol profissional, do masculino, do feminino, foi jogador de bola, disse que tem uma calhantinha enjoada, eu vi pouca coisa, né? O Caio que conhece muito de bola, tive o prazer de trabalhar com ele no Santos Futebol Clube. Caio, obrigado por ter vindo aqui no nosso Resenha Futebol Clube, prestando a vista. O Caio é do Rio de Janeiro, está acostumado com esse tipo de vista, né Caio? Fabiano, antes de mais nada, é um prazer poder estar aqui com você, também com o nosso amigo Marcelo, que está ali por trás das câmeras, mas uma pessoa maravilhosa. E, poxa, conheço bem o Rio de Janeiro, lógico, sou do Rio, maravilhoso, mas vocês estão de parabéns, que além de um bom papo que a gente pode bater, a gente pode apreciar essa praia maravilhosa aqui ao fundo. O Caio, que é do Rio, mas como profissional do futebol, rodou muito, veio para a Santos, dirigiu o Santos Futebol Clube, equipe feminina durante três anos, foi campeão brasileiro, enfim, e se radicou praticamente aqui. Tem duas residências, no Rio e aqui. Ô Caio, para ser técnico de futebol, precisa estar no campo antes? Eu sei que você esteve no campo, você foi jogador de futebol, né? Sim. Precisa disso mesmo? Fabiano, é um velho debate que existe entre o ex-jogador e o professor de educação física, né? Um pende para o seu lado e o outro pende para o outro lado. Mas eu acho de suma importância, realmente, o fato do ser ex-atleta, do você ter participado de um vestiário ao longo de sua vida, de você conhecer o esporte dentro das quadrulhinhas, te dá uma ajuda, sim. É importante para você, porque você conhece bastante o que o jogador precisa, o que ele pensa. Por outro lado, você achar que tão somente isso vai te fazer um excelente treinador de futebol, você está enganado, né? Porque é necessário que você também tenha toda uma parte didática que você entenda de treinamento e, principalmente, passar o que você sabe. Ah, eu sei alguma coisa, mas se eu não tiver a capacidade de passar o meu ensinamento para você, Fabiano, eu estou sendo um péssimo professor. Então, é fundamental a junção da prática com a teoria, eu creio que daí que você consegue fazer um bom profissional. Pô, Caio, vamos falar um pouquinho da tua carreira. Que clube você começou na base, era lateral esquerda, é isso? Ah, lateral esquerda já foi, na verdade, eu fui inteligente lá atrás, né, Fabiano? Às vezes a gente, como técnico, a gente é chamado de burro, isso aí faz parte. Mas já foi uma sacada lá atrás. Então, na verdade, né, eu, enquanto criança, sou do Rio de Janeiro e não tem porquê chundê, não minto, eu era torcedor do Flamengo, até por conta da geração do Zico, aquela coisa toda, por mais que o meu pai me forçasse a ser um americano, entendeu? Brincadeira, brincadeira. O América do Rio. O América do Rio, o torcedor do América, assisti muito o jogo do América, mas eu assisti o jogo do América com a camisa do Flamengo. Vê se pode essa. Mas podia na época, não era? Podia na época, não tinha briga, não tinha nada. E assim foi, na época eu me lembro que eu fui matriculado nas escolinhas do Flamengo, aquelas escolinhas. Se a gente for fazer um retrato... Muito tradicionais, né, cara? Muito tradicionais. No Santos é o que a gente se chama hoje de Meninos da Vila, né? Exatamente. Então participando disso, até que em determinado momento, na época eu fui levado lá pelo professor, aquelas coisas, para fazer o teste lá no futebol de campo. E no momento daquele teste eu cheguei lá, Fabiano, caramba, aquele mar de meninos, né? Na época do Flamengo, Zico, camisa 10, todo mundo queria ser o 10. Eu ganho outro, né? Eu também queria ser um 10, o Zico era o meu ídolo, aquela coisa toda. E aí eu lembro que os professores lá no campo, né, dividindo por posição, né? Goleiro, zagueiro, lateral-direita, lateral-esquerda, não sei o quê, meia-direita, que era meia-direita, meia-esquerda, né? Meia-direita, meia-esquerda, não sei o quê. E aí no primeiro momento eu me coloquei lá como meia-esquerda, né? Mas, pô, eu sentei lá como meia-esquerda, olhei para o lado e tinha mais de 20, naquele lado do meio-esquerdo. E olhei para o lateral-esquerda e tinha 1, tinha 2, tinha 3. Vou jogar mais ali, né? Eu falei, vou correr para lá, né? Não vou ficar nesse bolo aqui de 20, de 30. Aí eis que eu corri lá para o bolo, lá dos 2, 3, e fiz meu treinamento lá e dali foi o meu início como atleta de futebol. E ali fui, desde o pré-mirim, né, que era a primeira categoria que o pessoal chama hoje de sub-11, fui até o Flamengo até o sub-17. Então foi o primeiro contato meu com o futebol, foi na categoria de base do Flamengo, que depois eu saí de lá e continuei meu trabalho na base. Saí do Flamengo, né, no natural, né, vai se mudando a comissão, vai se mudando os atletas. E aí de lá eu saí do Flamengo, fui para um clube muito tradicional do Rio, que o pessoal conhece de uma maneira geral, pelo Ronaldinho, que é o São Cristóvão. São Cristóvão. Joguei uma competição pelo São Cristóvão e em seguida eu fui parar no Botafogo. Então foi muito rápido. No Flamengo, sub-17, saí, fiz apenas um campeonato no São Cristóvão. No São Cristóvão eu fui parar no Botafogo de futebol regatas, o qual, né, eu fiz o meu primeiro ano de sub-20, o segundo ano de sub-20, que naquela época, né, a gente tinha os três anos de sub-20 como são hoje ainda. Mas hoje, precocemente, os atletas chegam na equipe de cima, né, com 17 anos já são até vendidos, e era mais difícil, né, nos anos 90, digamos assim. Então, já no meu último ano de sub-20, eu migrei para o Fluminense. E aí foi uma situação que ocorreu na época, e no Fluminense eu fui profissionalizado, e acabei jogando, tive uma contusão, acabei jogando um pouquinho de futebol profissional, mas resolvi parar e seguir dentro do futebol, fora das quatro linhas. Então, como é que foi essa decisão, Caio? Quantos anos você falou assim, bom, eu vou parar aqui no campo e eu vou agora partir para a parte de técnico, treinador, comissão técnica, como é que foi essa mudança? Como é que você decidiu isso? Eu, como atleta, não digo que eu era um cara chato, mas eu era questionador, né, porque eu já, de certa forma, eu já tinha aquilo dentro de mim, então eu sempre chegava no treinador mesmo, eu perguntava o porquê daquele treinamento, coisas do tipo, ou anotava mesmo, anotava alguns treinamentos que eu achava bacana, e nesse momento ainda não tinha aflorado isso em mim, em ser um técnico de futebol, mas eu já fazia as minhas perguntas, já fazia as minhas anotações. E em um determinado momento, né, logo depois que eu saí do Fluminense, que na época eu tive uma fratura de tíbia e fíbula, né, da perna direita, fiquei um tempo parado, aquela coisa toda de recuperação, e aí foi na época que o Fluminense teve aquele primeiro rebaixamento dele, aquela coisa toda, e eu acabei que eu não continuei no clube. E aí eu fui viver, de repente, outra moeda do futebol, do outro lado, né, que até então eu tinha passado, de uma maneira geral ali, base e início de carreira profissional em clube grande, e eu fui parar no Espírito Santo, e também em Goiás, e depois no Espírito Santo, né, para jogar campeonatos estaduais de lá, e sendo que pelo Espírito Santo, pela desportiva, eu joguei até um pedaço no Campeonato Brasileiro, na época de Série B. mas em um determinado momento da minha vida, eu sozinho mesmo, lá no quarto, lá pensando sobre futebol, eu no Espírito Santo, eu parei para pensar, poxa, eu estou aqui, eu tinha vinte e poucos anos, né, jogar futebol para ganhar essa quantia, que eu estou ganhando, até que ponto isso aqui vale a pena? Eu acho que não... Ficar longe de tudo, Ficar longe de tudo, longe de família, e a questão, é uma profissão, né, então financeiramente, eu estava entendendo que não valeria a pena, então eu fiz uma reflexão, eu falei, poxa, eu vou ganhar tempo na minha vida, eu não vou deixar bater meus 25, 26, 27, 30 anos, martelando no seu filho, para depois decidir, para depois decidir um outro rumo, e assim eu resolvi voltar para casa, parar de vez com o futebol, pude contar, na época ainda também, com o apoio da minha família, em que eu voltei, e acabei minha faculdade de educação física, que era você jogando futebol, eu fazia faculdade na época, mas aquele negócio, você viaja, tranca, aí volta, vai picadinho, é, vai picadinho, né, um curso de 4 anos, eu fiz praticamente em 10 anos, que eu levei para concluir, então eu voltei para o Rio, acabei meu curso, aí fui procurar as pessoas que eu já conhecia, treinadores, que eu já havia sido atleto, para que eu conseguisse, de repente, estar dentro do futebol, mas migrando para uma outra área, no caso de comissão técnica. Quem foi que estendeu a mão, falou, vem cá, caiu? Cara, o primeiro, no primeiro momento, no primeiro contato que eu tive, na verdade, foi no Flamengo, como um estágio que eu busquei fazer, tá, que na época foi até com, o Marcos, o Paquetá, que teve tempo no Botafogo, recentemente, na questão de poder buscar um, buscar um estágio, né, poder participar, né, para poder vivenciar aquele momento, e depois, né, digamos assim, como primeiro trabalho, mesmo, propriamente dito, de certa forma, né, não de certa forma não, digo, com certeza, meu pai acabou tendo uma grande influência, por quê? Ele também trabalhava em, ele passou a trabalhar em futebol, eu lembro que eu falei que ele era americano, sim, sim, aquela coisa toda, e ele era diretor no América, aquelas coisas todas, eu tinha muito contato político lá dentro, e aí eu consegui, digamos assim, depois desse estágio, ir para o América, eu comecei até, na verdade, lá, eu tive uma oportunidade, primeiro até, digamos assim, de certa forma, estagiando na equipe profissional, até que chegou, né, logo, Jair Pereira, que foi logo, o segundo treinador que eu peguei, que foi um cara que me apoiou muito, que, que eu, né, acabei aprendendo muito com ele, é verdade, hoje, já é um ex-treinador, as pessoas vão olhar hoje como uma pessoa, de repente, ultrapassada, mas essas pessoas tem muito o que passar para nós, tem muito conhecimento, e ele, no caso, é um treinador, que foi até treinador do Atlético de Madrid, Seleção Brasileira de Base, Atlético de Madrid, então, tem muita história, então, foi um cara que eu aprendi muito, e naquele momento, eu passei a ser funcionário na época do América, como, é, é, um auxiliar técnico da equipe profissional, e aí, o que que eu fazia, Fabiano, eu era aquele auxiliar, tinha o primeiro auxiliar de campo, que na época era o Moreno, que era um ídolo do Abo Clube, do América, e eu, na verdade, era aquele cara que, hoje, o pessoal chama aí de analista de desempenho, Sim, hoje tem esse nome certificado, eu que ia assistir os jogos do adversário, todos, então, eu assistia, eu era os olhos do Jair, digamos assim, para os próximos jogos, então, eu fazia esse tipo de trabalho, entregava relatórios para ele, e aí, foi muito bacana, que foi um cara muito solícito, que em determinado momento, eu lembro, me recordo de um jogo, ele, fui eu que fiz a preleção, para você ter noção, eu falei, você que vai fazer a preleção para os atletas, e ali, foi o início do caminho, com ele ali, numa categoria profissional do América, e depois, eu migrei para a base, do próprio América, sub-15, sub-17, até sair do América para outros clubes. Caio, e aí, você começou, com o Jair, essa tua caminhada, como treinador, e o fato de você, ir observar os adversários, ele começou também, você fez toda a categoria, de escolinha, todas as categorias de base, até chegar no profissional, você já explicou para a gente, e aí, o fato de você começar, a observar os adversários, tudo isso te deu uma base, além da experiência do Jair, lá no América, no teu trabalho, para você se tornar um treinador de futebol, que você é um treinador que tem conteúdo, você é um cara que sabe passar, e se atualiza, está sempre apertando o F5, isso tudo foi o começo, aquela tua raiz mesmo, para iniciar como treinador? Com certeza, Fabiano, eu consegui, na verdade, juntar a teoria, ter a faculdade, o banco acadêmico, o saber passar algo, você precisa ter didática, porque você não está dentro de uma sala de aula, com um quadro negro, que você pode passar, abre aspas, a matéria, que no caso é o futebol, estratégia de jogo, essas coisas, a esbo, não, você tem que ter um planejamento, para que o atleta consiga entender, onde você quer chegar, então toda essa parte didática, digamos assim, com o que eu pude vivenciar, dentro das quatro linhas, e aí desde pegar a experiência, de pessoas como Jair Pereira, e outros tantos treinadores, que eu tive na categoria de base, também foi importante para mim, porque como eu passei em categorias de base, de equipe, de grandes equipes, Flamengo, fundamentalmente Flamengo, mais tempo, um pouquinho de Botafogo, e Fluminense, fez com que eu conhecesse, profissionais qualificados, que com certeza, eu fui puxando um pouquinho, de cada um, poxa, eu gostei disso aqui, isso aqui tem a ver comigo, aquilo ali tem a ver comigo, para que quando eu estivesse nos meus trabalhos, eu carregasse tudo aquilo ali, para dentro da minha realidade. E quando é que surgiu o futebol feminino, nessa tua caminhada? Apareceu como oportunidade, ou como um novo desafio? Apareceu na verdade, como oportunidade, eu jamais tinha, tido nenhum contato, com o futebol feminino, e na época eu trabalhava no Fluminense ainda, na categoria de base do Fluminense, na verdade, no sub-17 do Fluminense, eu trabalhava, e aí no ano de 2011 ainda, eu recebi um convite, de um amigo, que ele trabalhava no departamento, de seleções lá da CBF, no caso, no departamento feminino, e que eles estavam buscando, uma remodelação lá dentro, fazendo bastante troca de comando, mas que estavam buscando, dessa vez, alguém que não tivesse contato, com o futebol feminino, e pelo contrário, que de repente, viesse com ideias novas, do futebol masculino, e aí, eis que eu estive na sede da CBF, por duas vezes, e fui em duas reuniões lá, isso lá para, meados de 2011, e quando foi lá para setembro, novembro, me chamaram de novo, e aí, naquela oportunidade, eu fui contratado, na época, para a seleção sub-20, da seleção brasileira, do Brasil, e aí, fiquei acumulando as duas funções, na época, como treinador do sub-17 do Fluminense, e da sub-20 do Brasil, e aí, você trabalhava com os dois povos, isso, na verdade, até a seleção, jamais eu tinha tido contato, com o futebol feminino, eu conhecia, como a maioria dos brasileiros, o futebol feminino, pela Olimpíada, vendo a Marta na televisão, Cristiane, mas eu nunca tinha, me visto dentro daquele mundo, até porque eu não tinha contato, com ninguém daquele mundo, então, para mim, aquilo ali, era uma realidade muito distante, eu trabalhava, já há bastante tempo, já, no futebol masculino, na época, futebol de base, e aí, veio aquilo tudo, eu achei interessante, pelo carro, sinceramente, por ser CBF, por ter uma oportunidade, de trabalhar em uma seleção brasileira, e de repente, dentro de um crescimento, não digo só na modalidade, mas dentro da própria instituição. Sim. Caio, o que é mais fácil, com quem é mais fácil trabalhar? Com homens ou com mulheres no futebol? Quem assimila mais, o que o treinador passa, na tua visão? Fabiano, eu não vou falar quem assimila mais, eu vou destacar a diferença dos gêneros, vamos lá, o homem, enquanto novo, vamos lá, sub-11, sub-13, sub-15, ele absorve bastante o que é passado pelos treinadores, tá? Porque, você tem toda uma categoria de base, então, paulatinamente, você vai dando conteúdo para eles, e o atleta vai se moldando, vai se formando, mas a gente sabe que o homem é assim, ele chega em um determinado momento, ele já acha que sabe tudo, não, eu vi há pouco, numa outra entrevista sua, assistindo, vi até o Juari falando, eu com 18, 19 anos, já achava que sabia tudo, eu estava acompanhando a entrevista, o seu bate-papo com ele, e com qualquer menino, que joga futebol, é da mesma forma, vai bater ali seus 17, 18 anos, já acha que sabe tudo, então, não quer dizer que você não consiga passar mais coisas para eles, mas você tem que chamar ele, na chincha, certinho, e você tem que ser muito direto, para que aquele atleta continue evoluindo, a mulher por outro lado, o que acontece, como ainda no Brasil, você não tem de uma maneira geral, uma categoria de base bem definida, então, elas acabam chegando muito por conta, do seu talento nato, e você iniciou um projeto desse de base, Peneiras, pioneiro no Santos, Iniciamos, Iniciei, 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 então, até por conta dessa necessidade, porque, as atletas do futebol feminino no Brasil, na sua maioria, elas chegam, porque elas tem a qualidade, que elas trazem de berço, mas é que se a gente for, abre aspas, é como se fosse um produto inacabado, porque ela já está no time profissional, que aquilo ali é o que representa a instituição, que precisa de resultado, mas ela não passou por um processo, ela não foi moldada, para chegar a melhor atleta possível no time de cima, então, ali você já chega com algo, com bastante defasagem, eu digo defasagem de parte técnica, de parte tática, porque informações não foram passadas ao longo da vida, então, a mulher, aí comparando, resumindo, a mulher, ela mesmo já, como adulta, ela de certa forma, ela se mostra mais interessada do que o homem para aprender, no quesito que, muita coisa ela não vivenciou, então, ela tem a verdade, ela tem a fome de aprender, poxa, aquele cara está me passando alguma coisa que é interessante, é boa para mim, então, eu estou atenta, eu vou captar aquilo que vai fazer o progredir, vai me fazer progredir, agora, por outro lado, o que é mais fácil trabalhar, homem ou mulher, tranquilamente, o homem é mais fácil de trabalhar do que a mulher. Caio, e você viveu essa dificuldade, do futebol feminino não ter uma base, quando você foi campeão brasileiro em 2017, porque você foi trazendo algumas garotas para compor o teu elenco, que estavam na seleção de base feminina, não é isso? Isso. Queria que você contasse um pouquinho, aquela trajetória foi muito complicada do título, não é Caio? Digo complicado assim, você vinha desde 2015, montando uma base, remontando a base feminina do Santos, e foi premiado, teu trabalho foi premiado com o título de 2017. O Fabiano é bacana salientar, lógico que não é do conhecimento das pessoas, eu cheguei no Santos naquela época em 2015, em abril de 2015, já com uma equipe contratada, eu não contratei atleta nenhuma, eu cheguei, toma aí o time esse, e o Santos... Se vira com isso aqui. Se vira com o que tem, essa equipe. E o Santos foi pioneiro numa questão, na época tem que dar o mérito às pessoas, na época na gestão modesta do Roma, ele foi o primeiro clube no Brasil a realmente assinar a carteira de trabalho de atletas de futebol. Então o Santos foi pioneiro. Mas como tudo que se começa, é uma experiência, tem os seus acertos e os seus erros. E aí é onde é que eu faço a crítica construtiva, que eu entrei no processo e participei. O Santos, quando eu cheguei, tinha uma equipe lá, contratada, e aí eu não estou falando de questão, nem no mérito de questão técnica de atleta, não estou aqui para fazer isso. Foi uma equipe contratada, quando você tem um planejamento, você tem que contratar, você tem que contratar, eu tenho cheio de dinheiro, eu vou precisar de tantos atletas e eu vou dividi-los por posição, seja homem ou por mulher, a gente está falando de futebol, da parte estrutural, estamos falando de planejamento da área de gestão. Então tem que montar uma equipe competitiva. Então quando eu cheguei naquele momento do Santos, a gente tinha uma equipe muito desequilibrada. Por exemplo, oito jogadoras numa mesma posição, como volante, se você chegava na lateral direita, só tinha uma. E aí começam as improvisações. E aí você tem que, dentro do próprio elenco, eu tenho que começar a remodelar, ajeitar aquilo tudo. E outra questão, atletas com tempo de contrato longo. Era uma primeira experiência, e eu não digo, talvez, eu afirmo, com certeza o mais, não digo inteligente, o mais sensato no momento, como era algo novo, se farceia um contrato por temporada, um ano, do início ao fim do ano, e quando chegasse ao final do ano, o que essa atleta produziu, se continuará com o clube ou não. Então o que aconteceu? Algumas atletas, infelizmente, não produziram, não o que o Caio gostaria, mas o condizente, a história do Santos, e relevância do Santos Futebol Clube. Quando a gente fala de Santos Futebol Clube, a gente está falando de atletas de alto nível. Então, não produziram, não deram retorno ao clube, mas tinham contratos longos, não podiam ser, digamos assim, trocados esses atletas, que isso geraria... E no futebol feminino, não tinha aquele negócio, você tem um atleta com um contrato longo, você empresta para o clube A, clube B, clube C, não tem isso. Geralmente, você consegue emprestar, para a cor deve ir para fora do país, o futebol feminino tem isso, né? É verdade. Você conseguiu um grande, acredito que tenha sido, a melhor atleta, do Santos Futebol Clube, Solly James, um campeonato paulista, ela jogava pelo São Paulo, que ela fez contra você, né? Que te chamou a atenção, e você trouxe a Solly, que não era centroavante de área. Conta essa história. É verdade. E só complementando a informação, para chegar nisso, Fabiano. Então, o que a gente... Eu estava falando de gestão. Atletas com contrato longo, se mandassem embora, como qualquer contrato, de qualquer trabalhador, teria que se pagar uma rescisão. Então, a gente teve que manter as atletas no elenco, para que com o passar dos anos, com o passar dos anos, findando os contratos, a gente cirurgicamente pudesse ir reforçando a equipe, seja com atletas já de mais rodagem, prestígio no mercado, ou seja com atletas, como você bem disse, mais novas, que aí sim, a gente for olhar na seleção sub-17, atletas de qualidade, para quê? Para que a gente buscasse já um futuro, dentro do Santos Futebol Clube, de atletas qualificadas, com investimento menor. Respondendo sobre a Soli Gêmeos, ela acabou marcada, não digo para mim, mas para o torcedor do Santos, né? Pediram ela no muro do CT Repelé, ou seja, é só chegar no muro, quem é íntimo do que é a torcida, né? Quem cria uma identidade, quem cria uma história dentro do clube. Então, foi uma atleta que a gente observou, num campeonato paulista, ela atuava pelo São Paulo, na época, como um atacante de lado. mas eu consegui ver naquela oportunidade, nela uma atleta voluntariosa, até por conta muito do perfil do povo argentino, de muita gana, de muita vontade de vencer. E aí a gente começou ali a abrir arco, já morar, a trocar uma ideia. E no ano seguinte, já afindando alguns contratos no Santos, a gente conseguiu trazê-la para a gente, já no meado de 2017, de 2016, perdão, ela teve conosco. E aí 2017 foi o grande ano dela, que ela já adaptada ao Santos. E aí, eu dentro do modelo de jogo, né? Que eu enxergava para aquela equipe, que condizente à história do Santos Futebol Clube, de DNA ofensivo, de jogar para cima, eu consegui enxergar a Sólio como uma centroavante de área, que poderia já, numa marcação alta da nossa equipe, já dificultar bastante a vida das zagueiras adversárias. E por ser um atleta de uma finalização forte, ela poderia se tornar numa grande artilheira. e graças a Deus foi o que aconteceu. Eu observo a gestão do futebol profissional desses clubes, ainda com muito o que melhorar. Você tem essa visão também? Eu concordo plenamente, Fabiano. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo que o grande problema do futebol brasileiro é de gestão. Muito imputa seus treinadores, ah, o futebol brasileiro não cresceu, porque os técnicos brasileiros são ultrapassados. Ah, não tem um técnico brasileiro trabalhando na Europa. Primeiro, deixar claro que a licença CBF não é permitida pela UEFA. Então, jamais terá um treinador brasileiro trabalhando na Europa, a não ser que esse treinador saia daqui, banque do seu próprio bolso, um curso da UEFA ou da AFA. A AFA, você vê muito treinador argentino espalhado. Por quê? O curso da AFA... Ele serve para... Ele serve para o pessoal da UEFA. Então, eu não julgo com uma visão só de dentro das quatro linhas. Eu acho que é muito maior. E aí vem do amadorismo, né? Porque os clubes brasileiros, ele vem daquele clube social. O que é um clube de futebol no Brasil? É o clube social, não é isso? Social, que tem seus torcedores, torcedores, eu me associo ao clube porque eu sou um torcedor, mas eu posso ser fotógrafo, eu posso ser engenheiro, mas se eu começo a participar de uma vida política do clube, eu acho que em determinado momento eu vou montar uma chapa e vou ser candidato a presidente. E por eu amar o meu clube, eu estou apto a ser o presidente do meu clube. Isso aí é um problema de longa data da história do futebol brasileiro. Então, foram diversas gestões ruins em cima de gestões ruins que a bola de neve foi construída e os clubes brasileiros hoje vivem numa grande dificuldade. Então, eu sou totalmente a favor de uma gestão profissional dentro do clube de futebol. O presidente pode estar lá sim, com os afazeres dele, eu acho que nas questões mais sociais do clube, digamos assim, mas você tem que entregar o futebol a um profissional. Você acredita que isso seja possível no Brasil? Sendo que nós sabemos que no Brasil o futebol é atrelado, é ligado, não tem jeito com política. Ainda tem essa visão no Brasil que, ah, então o presidente A, o presidente B ou C, aquele ali vamos tirar porque estava com ele. Porque na verdade no clube de futebol você sempre entra por um presidente, né? Mas não se observa o profissional. É, Fabiano, infelizmente o clube de futebol no Brasil se semelha muito à política pública. A prefeitura muda, muda-se os funcionários, muda-se um presidente do clube, muda-se bastante os funcionários. Os interesses particulares ainda estão muito à frente dos interesses da agremiação. Todos os clubes, de uma maneira geral, a gente escuta aí, ah, o clube tem um passivo de tanto, mas tem eleição para presidente, tem 4, 5, 6 candidatos. É engraçado isso, né? Está ruim, mas está todo mundo querendo. Está ruim, mas todo mundo quer, né? Agora, é difícil, mas você consegue sinalizar alguma coisa no Brasil com gestões profissionais. A gente tem que dar o mérito. Você vê há uns 4, 5, 6 anos atrás, até 6 ou 8 anos atrás, o que era o Flamengo na questão fora de campo. No momento como se assumiu uma gestão com uma visão profissional, a potência financeira que o Flamengo se tornou. A questão de, ah, não ganhou título, ganhou só pouco, não interessa. Mas eles fizeram a parte deles, e aí cabe a quem está ali dentro de campo, os profissionais fazendo a parte deles. Agora, que eles deram condições para treinadores, para gerentes de futebol, dentro, atletas de futebol, o melhor para desempenhar o papel deles, eles conseguiram dar, com profissionalismo. Então, é possível ou é? É difícil? Muito difícil. Porque essa questão política está muito arraigada dos clubes, de uma maneira geral. Caiô, Tite ou Filipão? Quem é melhor? São perfis diferentes, Rafael. Quem te agrada mais? Vamos lá. Cara, eu vou ser muito sincero contigo. Acaba me agradando o Filipão. Você vai falar, pô, Cai, mas não tem muito a ver com o teu perfil Filipão. O teu perfil pode ser mais parecido com o Tite. Mas eu, claro que o Tite chegou na seleção por todo mérito, tem os méritos dele. Mas eu sou muito sincero, me incomoda um pouquinho a forma dele se expressar, criar um mundo à parte da realidade. Então, isso me incomoda. Eu acho que as coisas têm que ser mais simples, mais diretas. E aí entra o Filipão. E aí entra o Filipão. Que chegou no Palmeiras numa condição de dar uma arrumada no vestiário e conseguiu. E aí são perfis diferentes e a gente tem que entender o treinador de diversas formas. O treinador, ele... O treinador completo é o cara que consegue... É o gestor de pessoas. Isso é dito aí que o Tite, da maneira dele, é um gestor de pessoas. O Filipão, a moda dele, também é um gestor de pessoas. Mas aí você tem que juntar isso ao trabalho de campo. É o cara ter um trabalho de campo qualificado para que ele possa montar a melhor estratégia para aquele grupo de atletas que ele tem em mãos. E, lógico, a instituição que ele representa. E somado a isso tudo, o enxergar o jogo. No momento da partida, ele conseguir ler o que está acontecendo para ele fazer as melhores mudanças possíveis. Seja de substituição, até mesmo de posicionamento da sua equipe em campo para fazer com que a equipe chegue na vitória. Então, agregando isso tudo, eu gosto do Filipão dessa questão de ser mais reto, direto e simples. E a gente percebe, ah, o Filipão é ultrapassado. Mas se a gente for observar nessa atual passagem dele no Palmeiras, o auxiliar mudou. Era uma pessoa ali que era desconhecida do público em geral. Então, creio eu que, se não me engano, que é o Paulo Turra, esse pode ser o cara que está trazendo ao Filipão hoje esse tempero de um trabalho de campo mais atualizado para que se junte à gestão dele de pessoas. E o Tite fez um grande trabalho no Corinthians, uma equipe sempre reativa, que sempre esperou os adversários, conseguiu suas grandes vitórias, jogando sempre em transições, em contra-ataques. E ele chegou numa seleção brasileira, que no primeiro momento, incontestável, como continua sendo até hoje, mas foi para uma Copa do Mundo, e todo mundo dizendo que não era o ciclo dele, que ele pegou o barco no meio do caminho e fez umas eliminatórias fantásticas, mas na Copa do Mundo foi muito criticado na partida perante a Bélgica. Só que agora o ciclo se inicia com ele. Então ele tem a oportunidade, seja nessa Copa América agora, ou até a próxima Copa do Mundo, para colocar a cara dele na seleção e ver se consegue levar o Brasil a mais um título. Para a gente fechar esse Resenha Futebol Clube, mais um episódio da primeira temporada do Resenha Futebol Clube, aqui do Terraço de Chopperia, do Ilha Porchat, em São Vicente. Curto e grosso, Caio. Você tem duas oportunidades. Uma para voltar para a beira do campo, seja no masculino ou no feminino, uma para gerir um departamento de futebol profissional. Qual que você opta hoje? Pela gestão, Fabiano. Pela gestão, porque me incomoda muito o fato, é lógico que a vida é o eterno aprender, eu não sei tudo, por isso estudo, mas me incomoda muito o fato de dentro de um organograma, às vezes eu ser comandado por pessoas que não têm o mínimo de visão. E aí por conta do treinador, depender do resultado também imediato, você acaba sendo sempre o lado mais fraco da corda. Perfeito. Caio Couto, muito obrigado pela participação aqui no Resenha Futebol Clube. Um prazer te rever. Vou voltar outras vezes também. Caio, que eu sempre falo, tem muito conteúdo de futebol, que pouca gente conhece, que está no meio que conhece. O Caio conhece demais sobre futebol. Obrigado pela companhia, pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau. Maurício, obrigado por atender o convite aqui do Resenha. Contar um pouquinho da tua carreira. A história do clube é muito forte. Jogadores excepcionais, que na minha opinião foram os melhores de toda a história do futebol. E essa comparação sempre é iminente no Santos, desde aquela nossa época, principalmente a época que não vinha conquistando títulos. Então foi muito difícil.